O barulho vai ser a batalha, família! É guri de perigo, perigo e guri, o que acontece aqui? Duelo de MC! É o perigo e o guri, o guri e o perigo, o que acontece aqui? Duelo de MC! Baixa um pouquinho, amor! E a rima de 3, 2, 1, 2, 3, 4! Cê tá ligado, sua rima não é Londra Sua rima não é bela, você é pérola, mas se esconde em concha Eu sei que você vê à toa Hoje eu vou mostrar pra geral com o cato, as cara atua se faz uma canoa Cê tá ligado, você não é o John Carter Mas eu tenho um prato, eu sou tipo John Cartier Se me ganhar, por favor, não se carte Se tiver de carro, eu te atropelo de carte Pera lá, não sou pérola Por isso agora na calminha, cê quer me enfrentar na rinha Com trocadilho forçado, não sou pérola Sou peru, vai pra casa, cê caminha E fica de caminha na calminha Quando vê que tá doente E que o guri trouxe rimas no pente Sou crente E consigo fazer rimas que são autossuficientes Ao contrário aqui desse demente na minha frente Agora, te invado como enchente Corta o quê? Cala sua boca, o oponente tá na frente Não é você, que é apenas o ingrediente Eu faço a contagem e demonstro a minha patente Com certeza é a contagem e demonstra essa patente Fala que é crente, crente que isso é o suficiente Cê tá ligado, mano? A rima não é crente Mano, você ultrapassou o verso do teu oponente Não! Eu contei e fiz a métrica invertida Ao contrário da sua, minha rima foi mais divertida Por isso, deixa eu dizer algo pra você Crente que é o suficiente mesmo Quem que vai acreditar em mim? Você ou Alê? Você ou Alê? Esse é o RP A batalha é entre eu e você O resto vai se fuder Cê tá ligado, mano? Bagulho é sério, que é esquisito Eu vou te virar do avesso, assim tu vai andar bonito Se a batalha é... Pode crer, entendi Mas agora eu te demonstro que eu te mato no free Se a batalha é só em você Eu te mato e transformo em escombros Me fala porque que tem um Megazord e um Papagaio no teu ombro Um Papagaio no meu ombro, cê tá ligado? Esse é o Free É pra quando eu bater no MC, o meu companheiro ri A mulher quer 100 mil pia Vai pra casa do caralho, é um Papagaio que não te copia Pode crer, mas agora você passou mal Não entendi que na verdade, mano, você é um pirata ou não é perna de pau Você não acha a casa do tesouro, por isso que agora a mim não se compara Já que você procura um tesouro, o mapa do x eu marquei dentro da cara Olha aí, cala a boca aí, pai, namorão Não, cala a boca, irmão, se atrapalha mesmo, de verdade, fica quietinho Demorou, então faz assim lá atrás Por favor E é isso E é isso E é isso Aquele jeitão Falou, pai Fala bastante Primeiro aonde, daquele jeitão que topar o Nubitapô Por direitos que começou, hein, chato Pariu do céu pra quem achou que foi perigo, família Pariu do céu pra quem achou que foi guri, família É isso A gente quer dar pra terra, meu jurado em 3, 2, 1 Eu te atendi, ué, quero daquele jeitão Solta-me uma olhada Estão olhando pra mim por quê, Paz? Os caras é piada! Os caras levantam a mão de energia pra trazer pra mim! Vem! 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 Oi, a batalha bate de volta! Um ataque ou tu responde! O que vocês querem, Paz? O que? Sangue! Esse dois MCs estão caindo aqui no banco. Que que vocês querem, Paz? Sangue! Vem! 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 Só pra quem tem flow! Não é só pra quem tem flow. Às vezes é pra quem também tem ideia. Às vezes é pra quem junta como se fosse uma unidade. Eu separo a pangeia. Eu falo, mano, que eu sou meio distraído. Então deixa eu te explicar, mandei calar a boca do Alê Pra ajudar com a minha TDAH, mas não vou distrair Pois eu tô concentrado e respeito oponente com quem eu sigo batalhando Sei que você é um moleque insano, versos estamos trocando Mas me mostra se isso é o suficiente, por isso agora daqui cê ramela Não entende, não puxei seu tapete, não sou aladinho e rima até a capela Então boa daqui, vai falar, cê tá ligado, passeiro agora, esse é o proceder Cê tem TDAH, tem o TDAH, hiperatividade pra te bater Tá ligado, mano, esse é o meu proceder, você vê agora sua rima faz fumaça Eu nunca saio a casa do tesouro, encontrei o meu tesouro e eu nem saí de casa Então vai tomar no poupa lá, cê tá ligado, mano, você vê o proceder Eu tenho também déficit de atenção, mas eu preste atenção se for pra acabar com você Cê tá ligado, mano, esse é o meu proceder, bagulho é sério, tá ligado, é a essência TDAH, não tem o que provar, isso não causa interferência Ou, não, até porque chamaram meu cabelo de bombril Mano, pus na ponta da antena, assisti TV Cultura e vai pra puta que pariu Pra vocês compreenderem que eu nem ligo, por isso agora eu irrigo Na verdade eu irrigo, pra ver se a semente cresce e eu rimo com o perigo Yeah, rima lá com o perigo, cê tá ligado, parceiro, que essa é a doutrina Se crescer pela semente, sem que semente, se for o João e o feijão, te pula de cima Tá ligado, mano, mas vamos aqui, marinho A rima aqui é no tete a tete, te massa é do como fosse macenete Não é o bombril, não é do bloco sete Não, mas se for João e o pé de feijão, você pra mim foi muito arrogante Eu subi lá em cima do reino, meu mano, e vi isso que era um instante Olhei a linha dos ovos de ouro, por isso agora você é arrogante Eu vi medo no semplante, desde pequena, acostumada, mata gigante Ah, então mata lá gigante, cê tá ligado, mano, que você veio da França Você fala até no beat, quer arrumar minha rima? Essa é a kit pra tá mansa Tá ligado, mano, que você volta pra França Cê tá ligado, parceiro, agora tá mandado Eu soube bem doente da morte, que se meu amigo morresse, ele ia ser dourado Quem que é seu amigo? É você mesmo em frente de um espelho? Ou é um outro menor que tava do teu lado ovejado Com cê tiro na costa escorrendo um sangue vermelho? Não sei, parei pra pensar Por isso que eu não rima esmo Transformando pela saque em torresmo Por isso meu amigo sou eu mesmo Seu amigo é você mesmo Cê tá ligado, mano, que você é só um fedelho Eu sempre enxergo a esmo Amigo e inimigo quando olho pro espelho Você tá ligado que se aí cê cair Cê tá ligado, mano, que eu nunca fui passar na sul Sempre acudo o amigo do sangue vermelho Eu nunca ajudo de sangue azul Barulho dessa batalha, família! E aí, senhor? Gritando pra um, não grita pro outro Pro direito, quem começou o round? Foi foda Juro por Deus que eu não fiz nada Barulho só pra quem achou que foi buri, família! Barulho só pra quem achou que foi perigo, família! Och!!! Gol chose aquele jeitão Cure lá pra terra, meu jurado em 3, 2, 1 Vamos para a próxima! Não, não, não.